Ler não é só importante, ler é fundamental. Primeiro porque nós pensamos em palavras, pensamos com as palavras, e se não treinarmos a nossa relação com as palavras, nunca vamos poder pensar em condições. E depois, se nós olharmos para a história do Homo Sapiens, daquilo que nos distinguiu das outras espécies humanas que morreram, que pereceram, que desapareceram, percebemos que aquilo que nos distingue delas é o facto de termos aprendido a contar histórias. A nossa relação com a ideia de histórias, o treino que temos em contar, e em ouvir, e em ler histórias, é aquilo que nos fez sobreviver e chegar ao século XXI. E porque o sabemos, vamos viver ainda muitos milénios, apesar de todo o dano que estamos a causar no nosso planeta, e de toda a tendência de autodestruição que esta espécie muitas vezes parece manifestar. Leiam, por favor. Vale a pena. Obrigado. 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 Obrigado.